E aí, pessoal, belezinha? Professor Sigley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Então, pessoal, na aula de hoje, formas de argumentação. Na última aula, a gente viu como formar as crônicas. E vimos que algum tipo das crônicas são juntamente a crônica argumentativa. Essa crônica argumentativa vai ser baseada na força de argumentação que você vai ter sobre um determinado assunto. Lembre-se, você até pode defender uma opinião, mas se a sua opinião não for bem embasada, se a sua opinião não estiver bem colocada em determinado assunto, ela não vai ser levada a sério. Por quê? Porque ela é facilmente quebrada. Você pode ter uma opinião sobre várias coisas, sobre o que você quiser. Só que contra fatos não há argumentos. E não adianta nós tentarmos rebatermos fatos com argumentos. Não adianta nós tentarmos rebatermos fatos com opiniões. Fatos são coisas comprovadas. Opiniões são coisas que nós achamos. E não necessariamente essas coisas são verdades. Certo? Você tem uma discussão. Pense que a sua argumentação está muito bem construída. Você vai lá, teve uma briga com uma pessoa que você conhece. Você tem aquela argumentação maravilhosa. Você pensa, nossa, olha que argumentação linda. Essa minha argumentação está sensacional. Aí você vai lá e perde a discussão para a pessoa. Passado um tempo, você está bem tranquilo em casa, assistindo TV, quando de repente vem aquele pensamento na sua cabeça. Você, nossa, por que eu não lembrei disso na hora, no dia daquela briga. Nossa, eu ia ganhar aquela discussão. Por que? Você não se preparou para essa argumentação. As formas de argumentação, elas, bem dizer, vão se basear em fatos onde a gente vai atrás de gente que entende. Então, por exemplo, eu, enquanto professor de língua portuguesa, sou formado no curso de letras. Letras, português e inglês. Então, eu posso falar sobre várias coisas referentes à língua inglesa, língua portuguesa. Sobre literatura de língua portuguesa, literatura de língua inglesa. Posso falar sobre gramática das duas línguas. Então, vejam, disso eu sou capaz de falar porque eu estudei. E nem por isso, nem porque eu estudei, eu sou capaz de falar de tudo. Porque muitas coisas que eu vi na faculdade foram coisas que eu não dei continuidade. Coisas da parte de editorial, produção de material didático. Eu foquei no quê? Em gramática. Nem como dar aula. Porém, o curso de letras faz um leque gigantesco na formação das pessoas. Como eu só foquei em umas coisas, nas outras eu não sou capaz de argumentar. Por quê? Porque o meu argumento pode ser facilmente quebrado. Uma vez que a gente não consiga deixar o nosso argumento forte, deixar o nosso argumento conciso, deixar o nosso argumento preparado, a gente sempre vai ter problemas. Porque se alguém tiver uma contra-argumentação melhor e você não estiver preparado, você vai perder essa discussão. Então, vamos a alguns elementos que vão fazer com que o nosso texto se torne mais rico. Que a nossa argumentação se torne mais rica. Então, argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Então, vejam, capacidade de relacionar fatos, teses, estudos e opiniões. Então, opinião está ali? Opinião está. Mas não necessariamente eu sou obrigado a só usar ele. Por quê? Eu preciso de uma opinião que tenha argumentações, teses, estudos e fatos que comprovem essa minha opinião. Então, do contrário, eu só estou sendo cabeça dura. Você deve conhecer alguém que, mesmo quando você prova que a pessoa está errada, ela fica, é, mas eu não estou nem aí. Então, ela não está se importando com a verdade. Ela simplesmente não quer argumentar. Ela simplesmente quer que o pensamento dela seja aceito porque sim. E porque sim, nunca vai ser resposta. Vejam, quando vocês forem fazer Enem, quando vocês forem fazer vestibular, quando vocês estiverem nos cursos superiores, porque sim, nunca vai ser resposta. Então, a gente sempre precisa ter esse pensamento. O texto argumentativo sempre é feito visando um destinatário, alguém que irá ler. O objetivo desse tipo de texto é convencer pessoas, persuadir, levar o leitor a seguir uma linha de raciocínio e a concordar com ela. Vejam, se você está escrevendo uma argumentação, um texto argumentativo, um artigo de opinião, uma dissertação argumentativa, vejam a quantidade de gêneros que eu trouxe aqui. Essa quantidade de gêneros, elas justamente servem para que você defenda o seu ponto de vista, que você defenda as coisas que você acredita, a partir de argumentação com coisas comprovadas, comprovadas cientificamente. Se não é comprovado cientificamente, não tem por que a pessoa discutir. A não ser, claro, que a gente entra no conceito de fé. A partir do momento que a gente entra no conceito de fé, nós temos que ver que existem diferentes religiões. Mas quando a gente está falando de algo do nosso mundo, do nosso dia a dia, quando há prova científica, não tem nem por que ter uma discussão. Vejam, você quer conversar, convencer, persuadir, você está colocando o seu ponto de vista, você está argumentando, porque você quer que a outra pessoa concorde com o seu pensamento. Para que você faça uma boa argumentação, é necessário levar o leitor a um beco sem saída, onde ele seja obrigado a concordar com os argumentos expostos. Vejam, uma boa argumentação, ela é bem montada, quando a gente precisa de montar argumentações que defendam a nossa opinião, e principalmente, pensar nas contra-argumentações que nós vamos ter. Então, a contra-argumentação é vou defender isso desse jeito, vou defender isso falando isso, opa, mas a outra pessoa vai vir, vai tentar dizer que tal coisa é tal coisa. Então, nós temos que fazer esse pensamento, pensar em tanto como defender e como a sua opinião vai tentar ser atacada, vai ser atacada. E a partir desses pensamentos que você vai tentar construir uma contra-argumentação, certo? Assim, uma boa argumentação só é feita a partir de pequenas regras, as quais facilmente são encontradas em textos do dia a dia, já que durante a nossa vida, levamos um longo tempo tentando convencer as outras pessoas de que estamos certos. Veja, pessoal, o conhecimento de mundo sempre vai ser importante. Tudo que você aprendeu, tudo que o mundo trouxe para você é uma argumentação. Então, o seu pai, quando você era pequeno, ele argumentou com você. Quando você estava aprendendo a andar e queria colocar o dedinho na tomada, ele falou, filho, não coloca o dedo na tomada porque isso vai se machucar. Você, enquanto criança, falou, será mesmo? Se pá, não vou, hein? Aí você foi lá, colocou o dedinho na tomada, tomou um choque. O seu pai viu que você tomou um choque, falou, viu só o que aconteceu? Você tomou aquele aprendizado, você comprovou que se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Viu só? O argumento do seu pai era válido. Ele falou que você ia se machucar, você entendeu. Viu como tem uma relação intimamente nisso? A argumentação, ela visa convencer as pessoas. Às vezes, você precisa dar exemplos de como isso acontece. Então, vamos lá. Os argumentos devem ter um embasamento. Nunca devemos afirmar algo que não venha de estudos ou informações previamente adquiridas. Então, vamos lá. Escolhi essa imagem para colocar aqui justamente porque temos o mesmo personagem. Perdão para quem não conhece, que talvez eu goste um pouco demais de Naruto. Então, nós temos o Naruto pequeno olhando o Naruto já sendo adulto. O Naruto adulto, ele é o líder da ordem ninja dele. Vamos explicar desse jeito, né? Para não precisar entrar em detalhes. Quando ele era pequeno, ele vivia falando eu vou ser isso. Eu vou chegar lá. Eu vou conseguir ser o líder. E ele conseguiu se tornar. Por quê? Porque ele estudou. Ele teve embasamento. Nunca devemos afirmar algo que não venha de estudos ou informações previamente adquiridos. Vejam aqui. Ele afirmava que ele queria ser e ele se tornou. Mas vejam, quando ele era criança, quando ele se tornou adulto, o tempo passou. Ele teve que estudar. Ele teve que conseguir argumentos. Ele teve que conseguir convencer o povo da aldeia dele, da vila dele, de que ele deveria ser o líder. Beleza? Vamos lá. Os exemplos dados devem ser coerentes com a realidade. Podem até ser fictícios, mas não podem ser inverossímeis. Ou seja, não podem ser falhos. Então, coloquei aqui essa cena famosa que nós temos aí no dia a dia, né? Então, cena final dos Vingadores, quando o Tony Stark fala, eu sou o Homem de Ferro, I am a Roman. Por que ele manda essa frase aí? Justamente porque ele estava colocando uma realidade. Ele estava sendo coerente com o que ele falou, na ideia com que ele criou, com o que ele criou. Então, ele passou por grandes aprendizados. A gente viu isso. Para quem acompanhou o filme, perdão se você não acompanhou de novo. Talvez eu goste demais. Mas para quem viu o filme, para quem viu todos os filmes, essa cena ele falou lá em 2008, no final do primeiro Homem de Ferro. Então, era uma história sobre ele, onde ele ia ser o herói principal. Então, vejam, com a realidade. Aqui o Thanos fala, eu sou inevitável e eu sou o Iron Man, o Tony Stark fala. Justamente mostrando argumentos. Tipo, ó a minha argumentação, você não tem como me derrotar, eu sou o Iron Man, cara. Beleza? Caso haja citações de pessoas ou trechos de textos, tais textos devem ser razoavelmente confiáveis. Não se pode citar qualquer pessoa. Então, coloquei o grito dos dois aqui de uma luta famosa, o Naruto Sasuke, e coloquei como ele deve estar, entre aspas, e com a citação de quem falou. Por que nós não devemos colocar citações de qualquer um? De novo, adianta eu ir falar sobre ciência de foguetes? Não, eu não tenho conhecimento sobre a ciência de foguetes. Belezinha? E experiências que comprovem os argumentos devem ser também coerentes com a realidade. Então, vejam, ceninha clássica aí, do Dragon Ball, que ele fala, it's over 9000, é mais de 8000, it's over, ele está abaixo de 9000. Por que? A gente tem que pensar que no contexto, esse aparelhinho que o Vegeta está quebrando, ele mostra a força dos outros. E eles achavam que o Goku não era tão forte. Quando eles veem que o Goku tem mais de 8000 de força, ele fica com raiva, porque ele tem um conhecimento que aquele é um nível de poder muito grande. Então, ele é coerente com a realidade. Eles tinham um nível de poder, 8000 ou mais, era muito alto. Lógico, depois extrapola, mas até aqui, era o suficiente. Então, vamos lá, gente. Fazer os exercícios 2 da página 23 e 24, já para a gente conseguir ter uma noção aí para vocês poderem se exercitar, certo? Então, vamos lá. Há de se imaginar sempre os questionamentos, dúvidas e pensamentos contrários dos leitores contra a sua argumentação, para que a partir dele se possa construir melhores argumentos fundamentados em mais estudos e pesquisas. Então, vamos ler aqui? Ei, mãe, podemos ir na pizzaria? Não. Nós comemos pizza ontem e, além disso, é muito caro comer fora sempre. Bem, então é melhor você perder a noite cozinhando e lavando pratos do que gastar algum dinheiro? Aí, no último quadrinho, parece que temos comido bastante pizza fora nos últimos dias. se preferir, se prefere, pode preparar um prato de cereal em casa, está convidado. Aí, aqui embaixo, está pequenininho, perdão, gente, ele diz, vou querer uma de anchovas. Então, vejam, o Calvin queria comer fora, mas a mãe dele falou, é muito caro comer fora. Como é que ele usou isso? Ele sabia que a mãe dele ia ter que preparar o jantar. Como a mãe dele ia ter que preparar esse jantar, ele já foi lá e argumentou, pô mãe, então, já que você vai ter que ficar fazendo o jantar aí, já que você prefere, é melhor isso do que a gente comer fora. Então, vejam, a argumentação, ele pediu uma coisa, a mãe dele argumentou que eles não iam, ele contra-argumentou o que a mãe dele fez e então ele convenceu a mãe dele. Ou seja, ele persuadiu a mãe dele, ele queria comer pizza no primeiro quadrinho, no último quadrinho, eles estavam na pizzaria. Isso é argumentação. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.